E aí E aí E aí E aí E aí Vai começar a que horas? Dezoito horas Dezoito horas Começa Sérgio Rocha, Blues Band Tá bom Que é o melhor do Blues Valeu Tá bom Pego a estar Logo cedo Vou seguir meu coração De quase nada Tenho medo Vou seguir minha razão Sigo em busca Com o vento Vou com brilho no olhar Desde o fim Até o começo Procurando sempre estar Perto de você Pra poder me confessar Que vou sempre Te amar Te amar Pego a estar Logo cedo Vou seguir meu coração De quase nada De quase nada Desde o fim Desde o fim Até o começo Procurando sempre estar Procurando sempre estar Procurando sempre estar Perto de você Pra poder Pra poder me confessar Que vou sempre Te amar Pego a estar Pego a estar Pego a estar Pego a estar Tenta Tenta Procurando sempre estar Tenta 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 Me Tenta 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 Obrigado.